Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que o amor que era descompromissado E foi tudo que sabe que eu gosto de cantar Tado, 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 tado É de que eu tenho muito gato Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de cantar Tado, 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 tado Eu gosto de cantar Tado, 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 tado Tado, 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 tado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I THINK... Índio come chorta! Índio come... Índio come chorta! 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 Eu gosto da moto, eu gosto de você Eu gosto de correr, eu gosto de você Eu gosto da chuva, eu gosto de você Eu gosto de voltar, eu gosto de você Eu gosto da chuva, eu gosto de você Eu gosto de correr, eu gosto de você Eu gosto da chuva, 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 eu gosto da chuva O que há esse chico, o que nunca vai. O que há esse chico, o que há? 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 Eu gosto de ouvir o que as pessoas dizem que o Ronaldo é o Rocket. Eu gosto de ouvir o que você faz. 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 Cristiano. Manchester United. Eu gosto de ouvir o que você faz. Merry Christmas. Eu gosto de ouvir o que você faz. Neymar Neymar The best of all time, the owner of the Champions League, Cristiano Ronaldo. A partir de agora, sequência. 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 Transcrição e Legendas por QTSS 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 Transcrição e Legendas por QTSS